Onde você vai para mim? No Jardim Paraíso ou lá na minha mãe? Olha, no Jardim Paraíso é a parte baixa, parece que está com água ainda. Será? É, vamos passar por aqui, porque tinha água até aqui, né? Será que dá para passar aqui? Ah, não. Nossa Senhora! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não, não pode entrar. Olha aqui, cara. Eu não consigo parar. Eu sei, não pode. Essa luma todinha aqui. Vou batendo. Eu estou caindo, falando de Dog-estimura. Eu vou chegar aqui. Italiú什麼? Estão caixa a pessoa da peste. Estão caixa o portão de onda de ae eu. Estamos comendo a portão de origem. Estão chamas de a 是a. Estão chamávares. Estão chamada precip Barnumada. Pergunta aí se eu passei em carro Dá pra passar carro? Não dá não, Jardim, nem pra lá Olha aqui, mano, aquele carro Quem será aquele carro? Aqui, ó Nossa, olha o mais firme Não, eu já tirei, então Meu Deus, meu Deus Olha o Camilo ali, ajudando Aqui, ó Obrigado.